Tô aqui mais um dia pra falar com vocês sobre After Effects e hoje eu quero descomplicar uma coisa que é, cara, um peso na cabeça de muita gente, inclusive na minha era. Mas agora fica tudo mais fácil. Expressões do After Effects, aquele monte de código que a gente consegue colocar nas nossas camadas e que estão aqui pra ajudar a gente, não é pra atrapalhar não. Seja bem-vindo ao BT, se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira. E antes da gente partir pro mundo das expressões, eu preciso te avisar que a Blackstorm está rolando na Brainstorm Academy. Esse é simplesmente o mês com mais promoções na nossa escola. Se você quer começar um curso, você tem que ficar de olho. Primeiro porque todos os cursos estão com 50% de desconto e porque você consegue aproveitar descontos ainda maiores se você estiver seguindo a gente em todos os lugares. Se você não quer perder nenhuma informação sobre a Blackstorm, corre aí na descrição no primeiro link que você vai ter como deixar o seu e-mail que a gente te avisa sempre que tiver uma promoção nova no ar. Beleza? Agora sim, falando das expressões. E pra que que servem essas expressões? Ou melhor, o que são as expressões? Expressões nada mais são do que uma linha de código que a gente consegue colocar em determinados parâmetros dentro do nosso After Effects. Sabe lá o parâmetro de posição, de rotação, de escala? Então, a gente consegue digitar um textinho ali que vai dar algumas instruções pro After Effects executar uma animação. Basicamente, é um jeito de você fazer animações sem precisar usar keyframes. Olha que coisa louca. Pra você ativar as expressões, é só você segurar a tecla Alt e clicar no cronômetro que fica ali do lado do nome da expressão. O mesmo cronômetro que você clica quando vai adicionar um keyframe. Essas expressões que a gente consegue digitar, elas são escritas numa linguagem de programação chamada JavaScript. Se você tem familiaridade com programação pra web, provavelmente você já ouviu falar disso. E sim, se você sabe programar em JavaScript, você vai saber fazer as coisas com expressões aqui no After. Mas se você não entende nada disso e se assustou com o que eu acabei de falar, calma, calma, que eu vou simplificar isso. Eu prometi, né? No começo do vídeo, eu vou simplificar pra você. Se liga. Primeiro, saiba que as expressões podem ser aplicadas em qualquer parâmetro. Não só nesse de transformação, mas se você adicionar um efeito aqui, como por exemplo, um efeito de distorção. Você também consegue adicionar as expressões aqui, segurando a tecla Alt e clicando no cronômetro. E ele abre aqui na timeline pra você digitar. E essas expressões podem ser usadas pra um único parâmetro ou pra combinar um ou mais parâmetros. Isso é bem legal. E a primeira característica das expressões que você tem que entender é que, numa expressão, a gente sempre vai ter uma função. A função basicamente vai explicar pro After Effects o que é pra ele fazer com a informação que a gente tá escrevendo. Três funções que você vai usar bastante na sua vida. A função Time, a função Loop e a função Wiggle. Vou exemplificar elas na prática pra você. Pra começar, a função Time faz com que a gente use o tempo, a duração da composição aqui, pra executar alguma mudança. A função Time vai observar sempre a duração e o tempo corrente aqui, ó, na sua comp e não na sua camada, tá? Então vamos dizer que eu queira que essa estrelinha fique girando aqui. O mais provável que você faça é o seguinte. Você vai pegar aqui o parâmetro de rotação, vai criar um keyframe aqui no começo, depois você vai lá no final, sei lá, nos 8 segundos mais ou menos. Vai aumentar bastante o valor de rotação. A estrelinha vai ficar girando. Beleza, isso é uma forma de fazer. Mas com uma expressão, a gente simplifica isso. Só você vir aqui no parâmetro de rotação, segurar a tecla Alt, clicar aqui pra ativar a expressão. E nós vamos escrever aqui, ó, a função Time. Mas eu vou deixar aqui apenas a minha função Time mesmo, tá? Apesar de ter toda essa lista. Vamos focar nessas aqui. Olha o que vai acontecer se a gente só escrever o Time aqui na expressão. Vou dar um play. Você consegue perceber que a estrelinha tá girando bem devagarzinho? Então, basicamente, ela tá girando na velocidade de 1 grau por segundo. Olha só, avancei até 1 segundo, ó, ela girou 1 grau. 2 segundos, 2 graus. 3 segundos, 3 graus. Ou seja, o que a gente pode saber com isso? Que a função Time conta o número de segundos que a gente tem acontecendo aqui na nossa timeline, na composição. E como a gente sabe que a rotação conta aqui de grau em grau, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus. A gente simplesmente pediu pro After Effects aumentar 1 grau por segundo, escrevendo essa função. Simples assim, essa é a função. Mas tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer. A gente pode usar os símbolos matemáticos aqui pra fazer fórmulas. Olha que massa, a gente pode usar o mais, o menos, dividir, vezes. Vamos pensar então que eu quero girar isso daqui, em vez de 1 grau por segundo, eu quero girar 10 graus por segundo. Se eu sei que Time conta de 1 em 1 segundo, então eu posso multiplicar Time por 10, né? Time, asterisco, no caso é o vezes, aqui pra gente, tá? Time vezes 10. E aí, olha que legal, a cada 1 segundo, a estrelinha vai girar 10 graus. Tá vendo? Olha lá, como é que gira mais rápido. Ah, ainda tá lento, eu quero que ela gire 50 graus por segundo. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Time vezes 50. E aí, ela gira mais rápido. Time vezes 200 graus por segundo. Olha como é que ela gira bem mais rápido. E aqui, você viu que eu não usei keyframe nenhum. Eu tenho total controle da velocidade da rotação da estrelinha, simplesmente usando essa função Time. Mas, essa função aqui é apenas uma das funções que a gente tem. Nós podemos usar também a função Loop. Se liga nesse exemplo. Eu tenho aqui uma bolinha que tá em cima do ponto A. Vamos supor que eu queira levar a bolinha do ponto A até o ponto B. Eu vou criar essa animação, certo? Vou pegar minha camada da bolinha, letra P de posição, ativo o keyframe. E eu quero que ela chegue lá no B em 1 segundo. Então, ó, aqui em 1 segundo, eu vou jogar essa bolinha lá na letra B. Pronto. Tenho aqui essa animação. Mas vamos supor que eu queira, depois que ela chegou no B, eu quero que ela volte pro A. O que eu faria? Ah, só vir aqui, né, nos 2 segundos e voltar a bolinha pro A. Mas não precisa disso. Você pode usar uma função chamada Loop. Segura a tecla Alt, clica aqui no seu cronômetro. Pode deixar esses keyframes ativados mesmo, do A até o B. Segura Alt, clica lá e coloca a função Loop. E aí nós vamos usar a função Loop Out, tá? Loop Out, abre e fecha parênteses. Olha o que vai acontecer. A bolinha vai até o B, só que aí, ó, do nada ela volta pro A e continua repetindo o movimento. Por quê? Porque aqui a gente tá fazendo o tipo de loop básico dessa expressão. Mas, se a gente colocar um parâmetro, ou melhor, um atributo nessa expressão aqui. Atributo, no caso, é o que vem dentro desse parênteses, tá? A gente consegue fazer a bolinha e voltar. Pra gente fazer isso é muito fácil, ó. Coloca aí, aspas simples, tá? Tracinho só. E escreve aí a opção Ping Pong. E olha que legal. Na hora que eu der um play, a bolinha vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Eternamente. Enquanto eu quiser que essa animação dure. Ah, Matheus, mas eu quero que a animação, ela comece num segundo e ela pare aos 5 segundos. Como que eu faço? Simples. Aí a gente vai mudar a função. A gente vai trocar a função de loop out pra loop in. Pode colocar aí loop in Ping Pong. Só que aí nós vamos pegar esses keyframes e jogar eles aqui pra frente, ó. Coloca eles lá nos 5 segundos. E aí, olha só. A animação já começou. Tá rolando, tá rolando. Bonitinha. Até que... Ela para. Aqui ela parou nos 6 segundos, né? Eu poderia jogar pra cá e fazer ela parar nos 5. Por que que isso aconteceu? Seguinte, quando a gente usa a função loop out, a gente vai fazer a animação acontecer, né? O loop acontecer depois dos keyframes. Quando a gente usa loop in, a gente faz a animação acontecer antes dos keyframes. Beleza? Isso aqui é o básico, tá? Dessa função loop. E agora, você acabou de descobrir que a gente tem dois tipos de função loop. E nós temos um atributo, que é o Ping Pong. E tem outros atributos. Você viu aqui, ó. Se a gente apagar, a gente tem, por exemplo, o offset, que vai fazer com que a animação continue, ó. Ele vem de lá do fundão até chegar na letra B. Ou então, a gente tem o outro atributo, que é o cycle. Que é o padrão, né? Se a gente não escrever nada, ele vai ficar fazendo esse ciclo até acabar o keyframe. Essa daqui é mais uma função. Agora, a outra função que a gente tem é a função wiggle. A função wiggle eu gosto bastante porque ela permite gerar valores aleatórios. E sabe por que que isso é legal? Porque a gente pode fazer, por exemplo, um efeito de câmera tremendo aqui. Olha que massa. Se eu pegar aqui o parâmetro de posição, eu vou lá escrever a minha expressão e vou colocar aqui, ó. Wiggle, abre e fecha parênteses. Só que você vai ver, ó, que não vai mudar nada. Não mudou absolutamente nada e até apareceu um erro aqui, né? Por quê? A gente precisa colocar argumentos aqui dentro. E esses argumentos, como eu expliquei pra vocês, eles vão aqui dentro deste parênteses, tá? Então aqui, quais são os argumentos que a gente precisa pra fazer funcionar a expressão wiggle? São dois. A frequência e a amplitude. Ou seja, qual a velocidade que eu quero que a coisa esteja se mexendo, né? O quão rápido eu quero que esteja mudando o valor de posição. E a amplitude, né? O quanto que eu quero que mude. Eu quero que mude de 1 em 1, de 10 em 10, de 50 em 50. A gente define. E a gente coloca isso aqui dessa forma, ó. Vamos supor que eu queira que faça um movimento por segundo. Ou seja, a frequência de 1. E aí eu coloco uma vírgula. E quanto que eu quero que se mexa? Eu quero que se mexa até 10 pixels. Então eu venho aqui e coloco 10 pixels. E olha lá, como ele tá se mexendo bem devagarzinho, né? Vamos colocar um valor maior pra ficar mais fácil de ver. Vou colocar em vez da amplitude de 10, vou colocar a amplitude de 100. E aí, olha lá, como o vídeo tá se mexendo bem suave. Se eu aumentar a frequência, vamos colocar 10,100. Olha lá, aumentei a frequência. Olha como é que fica com mais velocidade essa tremedeira. Só que você tá vendo, né? Que tá mostrando aqui essa parte em volta. Vou aumentar um pouquinho da escala aqui pra evitar, né? Que ele mostre essa parte de fora. E olha aí. Nós temos agora o nosso parâmetro de posição gerando essa bagunça, esse movimento doido automaticamente com o Wiggle. E sabe o que é mais legal? Você consegue controlar isso usando um outro parâmetro das expressões, que são os objetos. Sim, a gente consegue descrever objetos aqui e falar pro After. Olha, eu quero que você aplique este efeito aqui neste objeto aqui. Ou então pegando as informações deste outro objeto. O que são esses objetos? Podem ser camadas, composições, efeitos e parâmetros de efeitos, tá? Essas quatro coisas. Como por exemplo, vamos supor que eu queira controlar que esse movimento aqui comece mais devagarzinho e depois acelere. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma nova camada, que vai ser um objeto nulo. E vou colocar nesse objeto nulo o nome Controle de Expressão. Pode ser qualquer camada, tá? Eu criei um objeto nulo só pra ele ser nulo. Mas pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, qualquer camada. Nessa camada aqui, eu vou vir aqui nos Effect Controls, e vou adicionar aqui um controle de expressão, Expression Control. E vou selecionar aqui o Slider Control. Nesse Slider, eu vou dar o nome aqui de controle de velocidade. E você tá vendo que eu tenho um único parâmetro nele, né? Que é o parâmetro Slider. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui na minha expressão, eu vou definir aqui que em vez desse argumento que eu coloquei 10, né? Eu coloquei 10 no lugar da frequência, eu vou apagar esse 10 aqui. E eu quero que o After entenda o seguinte. O valor que eu colocar aqui no meu controle de velocidade, eu quero que apareça aqui no Eagle. Eu quero que seja a minha frequência do Eagle, né? Como que eu vou fazer isso? Tô aqui com o meu cursor dentro, bem no espacinho onde deveria ser a frequência. E eu vou puxar aqui com essa cobrinha, tá vendo? Puxo com essa cobrinha e linko aqui no meu controle de velocidade. Não no controle de velocidade, no Slider dele aqui, tá? E olha só, aí ele escreve esse textão aqui. Basicamente, o que esse textão tá dizendo? Que eu tenho primeiro a função Wiggle, né? Que vai tremer tudo. E que o primeiro argumento dessa função, que é a frequência. A frequência deve ser igual ao valor do Slider, que está no efeito controle de velocidade. Lembra aqui em cima? E esse efeito está na camada, na Layer, controle de expressão. Ó, tá vendo aqui o nome da Layer? É o controle de expressão, que é essa camada que eu criei. E essa camada está onde? Dentro dessa comp. Sim, desse comp. Essa composição. Se tivesse em outra composição, estaria o nome dela aqui. E aí, o valor que eu colocar ali, agora é o valor da frequência. Olha que da hora. Pode ver que não tá tremendo nada na imagem. Né, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Tá paradinho o retângulo aqui do vídeo. Mas se eu vier aqui no meu controle de expressão e colocar o valor de 10 nesse Slider. Olha lá. A gente tem, de novo, as coisas mexendo. Se eu colocar o valor de 1, a gente tem as coisas mexendo mais suavemente. Ó, uma vez por segundo. Massa demais, né? Se eu quiser fazer o mesmo pra amplitude, eu posso. Vamos lá? Ó, vou adicionar aqui Expression Control, Slider Control. Vou dar o nome aqui de controle de amplitude. E vou conectar aqui, ó. Em vez do 100, eu vou apagar o 100. Vou conectar esse cara aqui no meu slider do controle de amplitude. E agora, amplitude tá em 0. Mas se eu vier e colocar 10, as coisas começam a tremer. Vou colocar 10 nos dois. E olha aí. A gente tem tudo tremendo 10 vezes por segundo. Legal, né? E aqui o mais massa que dá pra você é animal. Eu quero que comece, por exemplo, os dois em 0. E ao longo do vídeo, sei lá, nos 3 segundos, eu quero que a frequência esteja bem alta. Por exemplo, 5. E a amplitude esteja em 25. E aí, ó. Conforme vai passando o tempo, ó como é que ele vai ficando mais tremido. Até chegar lá na frente e ficar bastante tremido. Se eu colocar um valor maior pra ver essa mudança com mais facilidade, eu vou colocar aqui, ó. 10 de velocidade e 50 de amplitude. E aí, ó. Olha lá, ó. Ele vai ficando mais tremido, mais tremido. Até o valor que a gente quer. Ah, eu quero que aqui, aos 4 segundos, ele pare de tremer. Então, ó. Vou criar um keyframe aqui. Depois, no próximo quadro, eu vou colocar tudo 0. Opa. Coloquei um valor negativo. 0. 0. Pronto, ó. Começa a tremer, 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 tremer. Ah, meu Deus. E, de repente, ele para. Porque eu fiz essa animação. Massa, né? Você viu só como as expressões abrem portas pra gente? Não tenha medo delas, não. Elas estão aqui pra te ajudar, pra facilitar o seu trabalho, beleza? E isso aqui que você aprendeu é só um pedacinho do mundo das expressões. Tem tantas outras ferramentas legais. Tem como a gente fazer if else. Que é, tipo assim. Ah, se essa camada for um texto, então essa outra camada aqui deve ficar azul. Ou então, se essa camada está ligada, esse efeito aqui deve estar desligado. Tem como a gente fazer isso. Outra coisa que dá pra gente fazer é adicionar variáveis, né? A gente puxar o valor de um texto, o valor de um efeito. E fazer uma fórmula matemática com isso. Enfim, o mundo das expressões é muito, muito legal. Mas me conta aí nos comentários agora. Você gosta desse mundo das expressões? Você toparia fazer um curso sobre isso? Não, a gente ainda não vai lançar um curso de expressões. Mas eu quero saber se de repente vale a pena eu criar um curso sobre isso. Pra vocês aprenderem mais sobre esse assunto. Deixa um comentário aí pra demonstrar o seu apoio. Se você curtiu a ideia, fechou? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos de After Effects pra você continuar assistindo. Não esquece de se inscrever no canal. Porque a gente tá postando vídeos todos os dias em novembro. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Fechou? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!